Oi, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu quero dizer que eu acho péssimo, sabe? Essas pessoas que querem aparecer o tempo todo, sabe? Faz vídeos péssimos, entendeu? E bota no YouTube ou em outro lugar que eu não sei, entendeu? Realmente são pessoas que, poxa, só querem aparecer. Cadê o conteúdo, né? Ninguém quer saber do conteúdo. Então é isso. Então, quem gostou do vídeo, por favor, clique no joinha, ok? Se inscreva no canal que vai me divulgar, entendeu? Bastante. Então, um beijo pra vocês. Agora, só um recado pra vocês, pessoas que só querem aparecer. Sei lá, vão pro museu, vão ler um livro, sabe? Porque é péssimo isso, tá? Só isso que eu vou falar pra vocês, tá bom? Tchau, tchau.